Opa, e aí mano, beleza velho? Como cês tão cara? Cês tão de boa? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou testar todos aqueles itens ali mano, que tão vazado no Roblox Daquele cantor muito famoso, cara muito, que estourou lá na gringa, que ele fez uma música top Eu acho que você não vai conhecer assim pelo nome que é Lil Nax, eu acho Mas eu vou tá deixando um trechinho da música dele aí rapidão só pra vocês verem Aí eu tenho certeza que vocês vão saber quem que é Passa a música aí Viu mano, muito da hora, cara, conheceu cara? Diz aí no comentário se você conheceu o cantor, cara Eu lembro que na época, tipo, eu tava de boa lá, aí do nada pá, a música dele estourou e todo mundo começou a ouvir Foi muito da hora velho, mas é isso, olha, eu acho que hoje ou ontem vazou todos esses itens aqui Que provavelmente vão ser grátis cara, então eu vou tá testando aqui ó, tem essa opção aqui ó E esse mapa aqui é do céu, que ele abriu mano, então tá muito filé, qualquer pessoa pode entrar e ver E eu vou tá testando aqui com vocês, beleza? Todos esses itens grátis aqui, mano Muito filé, eu acho que vai ficar bem legal, tem até do Roblox Battle aqui, que eu já testei em um vídeo Todos do Roblox Battle e foi muito filé, cara Então é isso, se você gostar do vídeo, eu sempre falo, mas se você gostar do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho que vai tá me ajudando muito, velho, de verdade, de verdade, de verdade mesmo, velho Ó, tigrão não mente não, cara, de verdade Então é isso, mano, vamos começar por esses aqui, porque aqueles ali, você tá ligado, né, velho Tem que, mano, esse daqui ó, vou testar só esse daqui Isso daqui, mano, eu vou ter que tirar o tigre, né, velho, o ruim é isso, mano Não pode tirar meu tigrão não, velho Pra mostrar pra vocês que é verdade, mano, eu tô aqui no Twitter aqui do Blox New, olha Esse Twitter aqui que eu já mostrei um monte de vezes, ele mostra as coisas vazadas, cara E ele colocou aqui, ó, verdade, ó, deixa eu tá traduzindo aqui pra vocês verem, olha Prepare-se pra levar seu cavalo até a estrada, né, por causa que a música aqui, o bombou dele tinha um negócio a ver Aqui está a prova de alguns acertórios pra hora que vazaram os que estarão disponíveis A data e horário não foram vazadas ainda, ninguém sabe Mas olha aqui, olha, tá vazado e provavelmente vai ser grátis, cara Olha até o perfil dele do Roblox aqui Muito da hora, cara É, eu acho que é o perfil dele, né, mano, muito da hora Eu pensei que ia ter um montão de seguidor, mas tem pouco, velho Muito da hora, última entrada um dia atrás, velho, bem legal Olha, você pode ver que ele já tem os itens grátis aqui Muito vilé, mas agora, sem enrolação, vamos entrar lá no mapa lá de novo Pra gente ver como que vai ficar os itens do nosso avatar Vamos lá Beleza, mano, entrei aqui, velho Você pode ver que eu estou careca aqui Mano, eu sou o Van Diesel, velho, lá do Veloz Furioso Muito top, velho Vamos botar aqui, mano, eu acho que eu vou equipar um cabelinho rapidão, velho Porque está muito podre, assim, careca, velho, o personagem Pronto, mano, agora sim a gente vai poder ir lá ver como que vai ficar todos os itens grátis aqui Que estão vazados Eu acho que isso aqui é grátis, eu tenho 90% de certeza, cara Então vamos ver aqui Vamos começar por aqui, primeira mochila, olha Eu não vou tirar isso daqui, não Porque senão eu vou ter que ir lá e voltando, não, velho Eu vou logo aqui, mano Olha, Lil Naxx aqui, cara, que é o nome dele, eu acho, eu não sei Mas, olha, é muito da hora, cara Olha só como que fica a mochila Dá pra fazer um avatar muito filé só com esses itens grátis aqui Quando eu chegar, se vocês quiserem que eu gravo Eu posso estar gravando como fazer os melhores avatares com os itens grátis desse evento Beleza, mano? Então é isso, mostrei aí a mochila pra vocês E agora vamos ver o óculos como que vai ficar, cara Vamos lá, tem essa asa aqui que eu já tô olhando faz um tempinho Que parece ser muito filé Olha, vamos lá, equipei aqui o óculos E olha como que ficou Muito da hora, parece tipo de cinema, sabe? Aqueles óculos de cinema Tirando, vamos supor, que tirei isso daqui, ó Esse Lil Naxx aqui da frente Só o óculos aqui parece de cinema aqui da minha cidade, cara Igualzinho, muito da hora, velho Gostei demais desse óculos Nem aquela coisa que você fala Nossa, muito da hora, cara Mas, né, é um itens grátis bem filé, cara Então vamos estar equipando tudo aqui logo Senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Aquela skin ali, eu acho que não é uma skin É tipo, sei lá que é isso, cara Mas eu acho que não é uma skin, não, velho Mas é muito da hora Ele é assim, olha Muito, nossa Ficou igual o GTA, velho Olha, ficou 3D, muito filé, velho Gostei demais Nossa, olha isso, velho Caramba, isso daqui eu gostei Meu Deus, velho Misericórdia Avemaraya, doido Olha que filé, velho Gostei demais, de verdade, cara É um negócio futurístico Isso daqui eu acho que se fosse vender Seriam 100 Obux, cara Muito da hora Gostei demais, velho Vamos estar dando o reset Para testar o resto Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Eu poderia ver cada detalhe assim Mas vai ficar muito longo Por isso que eu não vou estar vendo Beleza, velho? Foi mal Lembrando que esse mapa aqui está aberto Então se você quiser vir aqui e ver Está aberto É só você vir aqui e ver O gato eu não testei Porque eu já testei em outro vídeo Então vai ficar muito longo É o que eu falei, mano Não precisa ficar falando toda hora Não, mano Eu sou muito animal Caramba, parece aquelas máscaras de cara Pinta, velho Que picha Olha que da hora, mano Deixa eu ver isso daqui Olha Isso e isso daqui Nossa Que da hora, velho Nossa Muito filé, cara Gostei demais Caramba, cara Nossa Nossa É porque o Roblox Battle É um dos melhores eventos Senão eu ia falar que batia de frente Cara, sinceramente Mas é isso O melhor item agora Que é a asa Ai que delícia Ai que gostoso Olha como que ficou Não é aquela asa grandona Mas olha que da hora, mano Muito filé Olha você andando É asa preta Cara, nossa Meu Deus, velho Tomara que isso chegue logo, cara De verdade Mas é isso Vamos estar vendo aqui o pânio O ruim que quando você dá reset O negócio nasce aqui, velho Aí você tem que ir bem E ir lá Meu Deus, velho Muito demorado Mas vamos ver aqui Olha como que fica O fone Nossa Muito filé Nem aquele item que você fala Caramba, da hora Mas é um fone muito filé É um dos melhores fones grátis do Roblox Eu tenho certeza, cara Gostei demais E vamos lá Ver o próximo item, cara Nossa Muito lindo, cara Esse cantor aqui E o Roblox estão de parabéns Por essa parceria, cara Nossa Muito filé Até travou aqui Misericórdia Aí foi Pensei que ia ficar bugado Pra sempre, cara Mas é isso A asa agora Olha que da hora, cara Não é igual essa daqui Eu prefiro essa Mas essa daqui Ficou tipo um tema futurístico Muito filé, cara Gostei demais Olha Caramba, cara Nossa Que da hora, velho Nossa Mano, eu fico até sem palavras, velho De verdade Mas é isso Vamos aqui no fone Pra gente ver Eu acho que aquele fone Ele vai ficar bem melhor Tipo Eu acho que aquele que eu testei É bem melhor do que esse daqui Porque, sei lá Parece que tá meio estranho Mas vamos ver É, mano É um fone bem bonito Muito bonito mesmo Principalmente nessa skin aqui Que combinou demais Tem até esse cara aqui, mano Não sei se é escrito Mas salve aí pra você Tamo junto, cara Gostei demais, velho Muito filé Combinou demais Com a minha face Que da hora, velho Mas vamos tá dando um reset aqui E vamos tá Vendo essa plaquinha aqui Bem da hora Vamos lá A plaquinha, cara Sei lá, velho Eu não sei não É, isso daqui Não dá pra equipar Ele vai ficar Tipo no avatar, sabe Lá no Roblox Quando você fica É com o negócio na mão Assim, com a plaquinha na mão Bem da hora Não vai servir pra nada Aqui no Roblox Então vamos tá equipando Aqui o chapéu É, não é aquela coisa Que se fala Que da hora Mas é bem da hora, velho Gostei demais Cara, eu acho que tá tirando O print aqui, cara Bem da hora Tá dançando Vamos dançar aqui, cara Tuts, tuts Quero ver Top, top, top E é isso, mano Os itens Gostei demais, velho De verdade Provavelmente um dos melhores Eventos que vai tá vindo Pro Roblox Isso daqui não dá pra equipar É só o boneco dele Mas é isso, mano Gostei demais De verdade, cara Muito top É esse o vídeo, então Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, cara É que eu falei no começo do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Que vai tá me ajudando Muito, muito, muito De verdade, velho E compartilha esse vídeo Pra um amigo, cara Que se ele tem curiosidade De saber Esses itens aqui Beleza, mano Então é isso Até o próximo vídeo Valeu E fui E fui E aí E aí